Olá amados, seguindo viagem aí pela BR-101, voltando pra casa, graças a Deus até aqui tudo bem. Estão parados aí nos lugares pra comer e as pessoas de máscara, outras sem, devido ao Covid-19 e uma experiência e tanto pra você que quer fazer uma viagem. Pra ver a família, saudade, mas nada melhor do que nossa casa. O que é que eu tenho pra dizer pra você sobre essa viagem? Até agora tá tudo bem. Graças a Deus. BR muito boa, não tem curado. Não tem uma velocidade estimada de 100, 120 por hora. Eu vou chegar lá por volta da terça ou quarta-feira dessa semana que vem, que eu vou passar na casa de uns amigos ainda. Eu vou ter papo e conversar sobre a vida, né? Com os parentes, primos e etc. Então, é você que tem problema de insônia, depressão, tá aí uma oportunidade pra você fazer um teste, você ver um vídeo e ver se você se sente bem após os vídeos. porque isso aqui pra mim é uma terapia, né? Uma terapia... E... Eu tô a trabalho também, não tô passeando, tá pessoal? Mesmo no Covid-19 eu tô trabalhando, tá? fazendo o meu trabalho. E estamos aí seguindo a viagem pela BR-101. É uma experiência muito boa. A atenção deve ser redobrada, porque pode passar um animal na pista e você deve conhecer as placas e as BR pra fazer uma viagem dessa, né? Não adianta aventurar, tá? Porque é uma viagem longa de aproximadamente 3 mil quilômetros. E é isso aí. Vou deixar aqui essa experiência pra vocês. Um forte abraço e terima viagens. Tchau, tchau. Tchau.